Depois de anos de experiência com a culinária, Edith Santana da Silva decidiu montar o seu próprio buffet em Indaiatuba. A empresa é familiar, mas ela faz questão de colocar a mão na massa e preparar os alimentos caseiros do início ao final do processo. Edith Santana da Silva montou o seu buffet há quatro anos, mas tem bastante experiência no ramo. A paixão pela culinária começou cedo. Sempre gostei de cozinhar e comecei trabalhando aqui no Polo, com o pessoal, aí fiquei um ano estudando com o pessoal aqui no Polo, aí logo fui trabalhar como cozinheira titular do Hotel Ibiá, aí depois comecei a fazer os meus próprios buffet. Edith está sempre se atualizando em busca de novidades com grandes chefes de cozinha. No comecinho do ano mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o chefe de cozinha que veio da França e aprendi novidades com ele. Como expliquei um pouco das nossas coisas aqui também no Brasil, ele também ensinou um pouco de coisa nova para mim. Há várias opções de cardápio e condições para atender a todo tipo de evento, de acordo com a necessidade do cliente. A gente trabalha em cima do cardápio do cliente. A gente dá a nossa sugestão e o cliente a monta do jeito que ele quer. A equipe conta com dez pessoas e chega a movimentar outras vinte, dependendo do evento. A empresa é familiar, um time unido que trabalha pela qualidade. Então a gente, assim, a família é bem unida, sempre a gente, quando tem um evento, a gente já se programa para estar nessa data, para estar ajudando, né? Que a gente sabe que precisa da gente estar trabalhando também para estar ajudando a Edith, né? A gente é bem cuidadoso com o buffet, para tudo dar certinho, né? Para poder ter uma, assim, para a gente poder ter mais eventos, né? A divulgação do buffet foi intensificada e a intenção é de continuar crescendo. Trabalho entre família, então todos nós gostam do que nós fazemos e tudo que a gente quer é expandir. E esse ano, ainda a gente quer trazer uma novidade, até no meio do ano, a gente quer trazer uma novidade para a Indaiatuba.